Olá você cliente Portiguamáquina Estamos aqui com essa máquina de costura Domestika Brother Essa máquina ela tem 27 pontos Máquina Top de linha Essa é a Costura, o ponto Máquina nova Essa máquina você encontra Ela aqui na Portiguamáquinas Para maiores informações Anota nosso Whatsapp 84 9 8170 4206 A nossa loja fica localizada aqui Em Natal, Rio Grande do Norte No conjunto Alecrim Na Avenida Coronel Estevam, 2098 Pensou em máquina de costura? Pensou em potiguamáquinas?